Música Estamos aqui na praia do Mundo da Pobreira, certo? É uma praia aqui pertencente à comunidade de Porta do Mel Fiz que recebe esse nome de Porta do Mel E essa comunidade ela é... Ela pertence à cidade de Areia Branca É uma cidade aqui litorânea, né? Do interior do estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Olha aqui essa praia, belíssima praia de Porta do Mel, certo? Vou mostrando aqui pra vocês Olha aqui o Rio Grande do Norte, certo? Olha só, vou mostrando aqui pra vocês Na parte da frente aqui nós temos as barracas E lá em cima a Porta do Mel, certo? Ali energias renováveis Certo? Belíssima praia aqui de Porta do Mel Estou chegando aí para vocês, né? divulgando as belezas do estado do Rio Grande do Norte Mais um vídeo que a gente está fazendo aí a hora da viagem, tá certo? Valeu, gente! Um grande abraço a todos! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau!